Música Olá pessoal, sou Vitor Mesquita, violeiro aqui da cidade. Quero convidar vocês para participar do projeto Viola em Quatro Cantos, que vem acontecer agora, dia 24 de janeiro, às 18h, na Estação Terminal de Samambaia. Estarei com os violeiros Macedo e Mariano tocando músicas na Viola Caipira. Música 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 Música